Respondendo o que vocês mais me perguntaram aqui, que também é uma dúvida muito frequente lá nas redes sociais. Como é que eu faço atendimento lá na clínica? Como que a nossa equipe trabalha? Como que nós atendemos os nossos pacientes e recebemos os melhores resultados possíveis? A gente se baseia então na literatura científica que pede no mínimo, no mínimo, no mínimo 10 horas semanais de atendimento para as crianças. Nós dividimos essas 10 horas como? Pelo menos uma hora de atendimento na clínica, então uma vez por semana a criança vai até a nossa clínica porque lá dentro ficam as nossas terapeutas coordenadoras de caso, as coordenadoras de equipe que vão mostrar o programa para os pais, que vão supervisionar e discutir os programas com as ATs, com as terapeutas que atendem os pequenos em casa. Então, uma vez por semana a criança vai lá, passa por uma sessão para a coordenadora sentir como foi a evolução desde a semana passada, desde a última vez que ela viu a criança. E para poder também pensar em novos objetivos para a semana seguinte, porque as ATs vão presencialmente toda semana receber supervisão. Dentro da sessão do consultório, a criança fica, o tempo de sessão é de uma hora e a criança fica com a terapeuta de 30 a 40 minutos e sempre, todas as vezes, nós chamamos os pais ou os cuidadores, quem leva a criança para fazer as orientações, para conversar como foram os comportamentos naquela semana, quais são as dificuldades que eles estão enfrentando, como eles estão aplicando, se eles estão conseguindo fazer as atividades propostas para potencializar e para ampliar nossos resultados com os pequenos. E dentro da sessão de consultório, quando a criança entra, como ela já tem vínculo com o terapeuta, rapidamente a gente começa a seguir a liderança dela, fazer um pouco do que ela quer por dois ou três minutinhos, mas rapidamente a gente já intercala com demandas, com variações das atividades. Então nós temos o programa comportamental daquela criança, que são os objetivos que nós queremos alcançar com ela, que são o que essa criança precisa, é comportamento verbal, é comportamento de imitação, quais são as defasagens que nós identificamos a partir da avaliação inicial, a partir de instrumentos de avaliação que nós usamos. Nós vemos quais as defasagens, montamos programas e vamos para a sessão buscar esses objetivos. Toda sessão começa com uma interação, com a criança escolhendo um jogo, uma atividade, a gente segue a liderança dela, vê o que ela quer fazer, entende a ideia dela e intercala com as nossas variações. Toda sessão a gente faz um pouquinho do que a criança quer e um pouco do que nós queremos e temos na lista de objetivo. A sessão, ela não é de entretenimento. A sessão, ela tem objetivos, a sessão, ela tem lógica, que foi pensada desde a avaliação inicial e discutido semanalmente em grupo. E as ATs em casa reproduzem aquele programa que é feito uma vez por semana na clínica, só que daí elas fazem todos os dias em casa, na casa da criança e quando necessário, aplicam na escola também. Assim, a gente vê, não só pela literatura científica, mas também a gente tem os resultados da nossa própria prática, que é a melhor forma, é a melhor estratégia de conseguir resultado com os pequenos. E nós precisamos aplicar técnicas que são muito boas, muito corretas e para isso a gente precisa de muito treinamento. As nossas terapeutas são extremamente, elas cansam, é um treinamento que a gente chama de tropa de elite lá na clínica, porque elas precisam receber todo o embasamento para fazer as terapias como se eu estivesse fazendo. Então o que elas fazem dentro da sala de atendimento na clínica e o que as ATs fazem em casa é exatamente o que eu faria. É exatamente, nós temos muitas supervisões, nós temos muitos treinamentos, todo sábado tem treinamento na clínica. Algumas vezes por ano nós reunimos todos os terapeutas nesse mesmo hotel aqui em São Paulo e fazemos treinamentos práticos exclusivos, mas além das supervisões, além dos vídeos, além das discussões que nós temos, nós temos também muitos treinamentos práticos. Esse é o segredo, então o que eu indico fortemente para todos vocês é que vocês se capacitem cada vez mais com mais e mais cursos. Todos os nossos terapeutas fazem todos os meus cursos online e presenciais, além desses treinamentos exclusivos. Eu vou mostrar aqui para vocês a parte prática de um pouco o que a gente faz na clínica e vou mostrar para vocês como fazer. Então alguém agora vai lá para a sala atender uma criança para a gente refinar e deixar vocês também como se eu estivesse atendendo no estado e na clínica de vocês.